Olá, belezas do meu canal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma tag, uma tag que foi criada pela minha amiga Senaí, do blog Mulheres que Usam Make. Eu convido vocês a conhecer o canal dela, porque é muito interessante, é bem diversificado, ela fala de maquiagem, ela fala de produtinhos, ela dá dicas de como usar o YouTube, o celular, então ó, dá uma passada lá porque vale a pena. Então ela criou essa tag dos cordões, os cordões preferidos que a gente mais gosta, que a gente tem e mais gosta. Então eu vou participar dessa tag e vou mostrar pra vocês os meus cordões preferidos e o que eu uso, o que eu acho assim que dá um charme, né, ao visual, ao look. Então vamos lá, vamos começar? Bem, eu amo choker, eu acho choker uma coisa assim muito elegante, muito refinada. Então eu tenho uma coleção, vou mostrar alguns que eu tenho e gosto muito de usar. O primeiro é esse preto aqui, ó, em pedraria, ele é cheio de pedrinhas, olha. Ele é lindo, eu gosto muito de usar ele quando eu uso o meu pretinho básico. Quando eu boto o meu pretinho básico, eu gosto de usar ele, ele deixa o visual assim, um charme, muito elegante. Então esse é um dos meus chokers preferidos. É muito lindo. O segundo é esse aqui também, que, nossa, quando eu quero assim um visual calaçudo, né, quando eu vou assim num lugar mais elegante, eu gosto muito de usar ele. Olha, ele tem essa correntinha aqui pra você fechar, né, e ele também fica lindo. Esse é tipo mesmo uma coleira, né, choker é isso, é tipo coleira, que fica bem grudado assim no pescoço. E eu acho ele lindo, gente, acho ele muito requintado. É um acessório assim que eu amo de paixão e que eu uso quando eu quero, né, um visual aí mais elegante, mais refinado. Amo demais esse choker. O outro é um pouco parecido, né, mas ele é mais maleável, olha. Também tem essa correntinha pra fechar e eu também boto assim bem justo, bem justo ao pescoço. Eu tô com essa blusa aqui de lola alta, não tá dando pra mostrar tanto, mas olha como ele é lindo, olha. Amo demais também. Também dá um ar assim bem elegante, bem classudo. O outro é esse aqui que é bem exótico, né, bem sexy, eu acho ele bem sexy. Deixa eu baixar aqui um pouco. Eu já usei ele em alguns vídeos aí, vocês já devem ter visto. E não acho sexy esse daqui. Quando eu quero assim ficar mais sexy, eu uso ele. É, então ele tem isso aqui também, né, essa correntinha. Todos eles têm a correntinha porque você coloca do tamanho que você quiser, né, de acordo com o tamanho do teu pescoço. E aí ele dá um laço aqui, tá vendo? A gente dá um laço e ele fica assim. Eu acho ele muito sexy esse daqui. O outro que eu gosto muito é esse aqui. Também eu acho ele bem refinado. E ele também fica super bem assim com um prestinho básico, com um vestido que deixa o teu colo à mostra, né. Então também é bem bacana. E pode ser usado até com blusa de gola alta. Olha como é que fica bonito também, ó. Fica lindo, olha. Com essa blusa aqui de gola alta, olha só o charme que dá. Então eu também gosto muito desse aqui. E agora um cordão também que eu uso demais, sobretudo no verão, né, porque ele é todo de madeira. Olha. E ele deixa o visual assim incrível também. Então quando eu uso um vestido assim, né, de cor única, que não seja estampado, eu coloco ele. Em qualquer blusa também. Olha como é que fica legal nessa também, ó. Dá um visual também legal, né. Chama atenção. Ele é muito lindo. De madeira, olha. E as bolinhas, é uma de cada cor. Pra dar o realce nele, olha. Acho muito lindo também. Eu gosto de cordões grandes. A minha amiga Senai, ela já gosta de coisa mais delicada. Se vocês forem lá no canal dela ver a tag, né. Porque ela fez essa tag, lógico. E aí ela mostra os dela. Então ela mostra muitos, assim, menores, delicadinhos, tipo esse aqui, né. Esse é a cara da Senai, ó. Eu também gosto muito. Uso muito assim no dia a dia. E esse daqui, ele é de aço. Então, o aço, ele não escurece. Então, eu quando fui pra praia, quando eu fui no lago, né. Vocês viram aí meus vlogs dos passeios que eu fiz. Dos fins de semana que eu passei no lago Maggiore. Eu fazia, entrava na água com ele. Tomo banho. E ele não escurece. Tá sempre lindo, né. Então eu gosto muito do aço por isso. Porque ele não fica preto. Eu acho até melhor do que a prata, sabia. Porque a prata, às vezes, ela tende a escurecer. Quando é prata, prata prateada. Porque existe a prata, mas assim, de outras cores, né. Eu tenho um cordão também que ele é de prata. Mas ele é aquele dourado rosado, sabe. Dourado rosado. Então, eu acho que escurece aquele que é prata. Prata prateado. Vocês entenderam, né. E já o aço, não. Ele não fica preto. Não fica preto. Pode tomar banho. Pode dormir com ele. Porque ele tá sempre novo. E por último, eu vou mostrar esse aqui. Que eu acho esse, assim, muito requintado também. Eu uso ele quando eu quero um visual, assim, mais, né. Requintado. Que eu ganhei do maridão. Dessa loja aqui. Dessa joalheria. Stroili. E esse daqui, ele é em prata. Ele é em prata. Olha que lindo esse cordão. Ó. Deixa eu tirar ele da caixinha. Pra vocês verem melhor. Ele tem o conjuntinho com brinco. Eu não mostrei aqui. Porque eu tô mostrando só cordões, né. Mas ele tem o conjuntinho com os brincos. Olha que lindo. Eu também gosto muito de cordão, assim, que tem vários estilos no mesmo, né. Aqui são três. E aí, tem esse aqui, né. Que tem essas continhas rosadas. Esse daqui, que parece uma corrente, olha. E esse outro, que tem essas bolinhas também. É mais delicadinho. Adoro cordão assim. Então, quando eu quero um visual, assim, mais, né. Tchã. Eu uso esse aqui. E junto com o brinquinho, que faz par, né. O brinquinho é como essa parte aqui do cordão. Eu tenho muitos cordões, mas muitos mesmo. Se eu fosse mostrar todos aqui, esse vídeo ia ficar enorme. Porque eu adoro. Adoro. E eu não sei sair de casa. Se tem duas coisas que eu não sei, é sair de casa sem batom. Pelo menos um batom eu tenho que passar. Posso até não passar rímel. Posso até não me maquiar. E até porque no meu dia a dia mesmo, eu não me maquio. Eu boto batom. Às vezes eu passo o delineador, como aqui, ó. Aqui eu tô no visual do dia a dia, gente. Não tô maquiada. Passei só o delineador, o rímel. O batom. E um pouquinho de blush pra dar uma cor na pele. Mas é assim que eu saio, né. Eu não me maquio sempre. Então, eu não sei sair de casa sem batom. Posso sair sem o resto. Mas sem batom, eu não consigo sair. E sem bijuteria. Eu tenho que tá com um cordão. Eu tenho que tá com um anel. Não consigo sair sem botar os meus adereços, né. Os meus acessórios. Eu me sinto nua. Eu acho que muita mulher é assim. Muitas mulheres também pensam assim, né. Não consegue sair de casa sem colocar bijuteria. Sem se pintar. Sem se maquiar. E eu sou assim. Eu sou dessas. E aí, vocês gostaram dos meus cordões? Das minhas gargantilhas? Gostaram? Se gostaram, poxa, taca esse like aí, né, minha gente. Sapeca ele. Vocês sabem que isso me ajuda muito a divulgar o canal, a dar mais visibilidade. E recordando aí essa pessoa, porque é a única. Essa pessoa que sempre mete dislike, né. O vídeo, às vezes, tá em premiere. Tá em premiere. Ainda nem foi pro ar. E tem uma pessoa que sempre coloca um dislike. Amiga, continua. Porque o dislike também é ibope pra mim, tá. Eu ganho dinheirinho até com dislike. Então, tudo bem. Se você prefere dar dislike do que like, beleza. Você tá me dando ibope e din-din do mesmo jeito. Então, eu te agradeço, viu. É só uma. Não sei o que essa pessoa aí tem contra a minha pessoa. Mas tudo bem. Tá me dando ibope. Então, beijão pra você. Me siga lá no blog. Vocês sabem que o blog é um complemento aqui do canal, né. Tudo que eu mostro aqui, eu descrevo melhor lá no blog. E vocês podem consultar sempre que vocês desejarem. E passem lá no Instagram também. Eu tô com vocês todos os dias lá. Todo dia eu posto uma coisa diferente pra vocês. Então, comecem a me seguir lá também. Que eu vou ficar muito feliz se eu ver vocês por lá. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.